Bom pessoal, se você está procurando aí um headset que seja versátil para você usar ele no seu console, Playstation, Xbox ou você usar no seu PC para jogar ou para ouvir música, ou usar até mesmo no seu smartphone eu venho trazer uma opção bem interessante aí de um headset mais premium, de qualidade superior aí que é o Sharkoon SG-H3 é um headset, quando eu olhei ele para a internet, achei que ele era muito grande, que ele ia ser pesado grande ele é, mas não é pesado, é extremamente leve, a armação dele aqui em cima é feita de alumínio é um headset bem confortável, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia e ele é do tipo fechado, então ele isola você muito bem do ambiente externo o microfone aqui é flexível, você pode usar o filtro pop ou não, deixa eu colocar aqui de novo e se você não quer usar o microfone, basta destacar eu já vou fazer um teste da qualidade do microfone aí até o final do vídeo ele é bem confortável aqui, isola bem, não fica fazendo pressão na parte de cima da cabeça aqui bom, aqui na caixa do fone da Sharkoon S-Killer SG-H3 aqui, nós vamos encontrar aqui manual, já dá para ver que o produto é premium aí pela caixa olha a caixa toda de espuma aqui para você guardar, isso é bem interessante vou começar aqui pelo microfone que é destacável eu vou deixar no final do vídeo aí um teste do áudio para vocês conhecerem a qualidade de áudio desse microfone que vem aqui junto com o fone da Sharkoon, eu gosto de fone destacável se você não quer usar, quer só ouvir música, fica bem mais tranquilo, bem mais fácil de trabalhar vem com aquela espuma pop aqui, você pode usar com ou sem, aí a escolha é sua acompanha também aqui uma placa de som USB, isso mesmo, vem uma placa de som USB aqui onde é possível você aumentar, diminuir o volume várias formas de equalização e deixar o microfone mudo direto aqui pela plaquinha USB que você pode plugar no seu notebook ou no seu PC isso é bem interessante para quem tem placa mãe mais simples ou notebook que vem com aquele somzinho onboard lá, que é bem chulé aqui você tem uma qualidade sonora bem interessante já acompanha o fone de ouvido aqui, então a placa de som USB aqui com a parte banhada em ouro aqui na parte de baixo ainda acompanha um cabo aqui bem grande aqui, tem o controle aqui no meio se você somar tudo vai dar mais de dois metros e meio aqui você pode deixar o microfone ligado ou desligado e também aumentar ou abaixar o volume é um controle bem simples nessa ponta você vai ver dois cabos P2 um para o microfone e um para o fone de ouvido e do outro lado, onde você vai conectar aqui no fone agora aqui você vai ver o fone de ouvido propriamente dito, ele tem um arco aqui de metal, provavelmente alumina ele é muito leve, eu quando vi esse fone grandão aqui na internet achei que ele era bem mais pesado, ele é leve ele tem esse arco aqui que vai ajustar aí na cabeça aqui na parte lateral você vê aqui o ajuste automático ele é bem confortável ele é um fone fechado, né? para abafar ao máximo aqui o volume você vai ver que a espuma aqui em corino é bem grande eu particularmente gosto e tem aquela memória aqui para ficar bem confortável do lado aqui em plástico a concha de 53mm os drivers que estão aqui dentro são de 53mm e você vai ver que é um fone bem robusto aqui tem uma flexibilidade bem interessante aqui o cabo é todo revestido de nylon esse cabo inicial aqui é curto é interessante, por exemplo, para quem vai usar ele no celular e ele tem aquela entrada TRRS ou P3 que no plug-sol você já tem aqui o microfone e o som ah, mas no meu computador não tem essa entrada não tem problema você vai usar o cabo extensor que acompanha aqui vai plugar e aí lá na outra ponta tem o famoso P2 para áudio aqui para o som e para o microfone ah, eu não quero usar ele com esse cabo extensor aqui eu quero usar ele direto no PC e no USB basta plugar aqui e já vai microfone e áudio no cabo só ah, mas assim o cabo ficou curto não tem problema pluga o cabo extensor aqui microfone e som pluga lá no PC e aqui na outra ponta pluga o fone então você tem cabo de sobra aqui para usar esse fone da Sharkoon eu vou colocar o fone aqui agora deixa eu tirar o microfone e vou curtir um som aqui e compartilhar com vocês a minha impressão vem comigo bom, vou fazer um teste de áudio aqui do SGH3 da Sharkoon esse fone que, como você pode ver ele cobre a orelha completamente e é bem leve e confortável vamos lá para o teste de áudio aqui vou compartilhar minha opinião com vocês vou começar aqui com o Engenhos da Havaí aqui a banda que eu curto bastante eu não sei se está captando o som do fone mas eu estou completamente isolado do meio ambiente a voz é bem clara e a batida é na medida certa não é aquela batida exagerada os graves são bem enfatizados mas sem exagero vamos ver um outro som aqui agora eu gosto bastante de usar para testar fone porque tem várias faixas tem um palco sonoro bem interessante aqui vamos dar uma olhada é um som de extrema qualidade fones de faixa de preço mais alto eu já testei e não chega a ter toda essa qualidade o volume do fone não é o mais alto mas é bem interessante deixa eu ver uma outra música aqui com mais batida bem legal vou fazer um último teste de bass é o som é bem equilibrado lembrando que você tem várias opções de equalização por hardware direto na placa bom, a minha opinião inicial aqui sobre a qualidade de áudio é que ele tem um palco de som bem interessante com graves na medida certa sem exageros eu gostei bastante de curtir um som com esse fone deixa eu jogar aqui agora para ver se eu consigo escutar os passos do inimigo para ver quem vai me matar deixa eu colocar aqui o microfone e vem comigo vamos ver aqui no jogo se eu consigo ouvir o inimigo de que lado ele vai vir para me matar vem comigo é, você consegue escutar o passo aqui no estéreo direito e esquerdo eu vou fazer isso numa boa bom, já apaguei o mico aí jogando e agora eu quero fazer o teste com o microfone vem comigo a partir desse momento você está escutando o áudio aqui direto do microfone do headset SGH3 da Sharkoon eu vou aproveitar aqui que eu estou testando o microfone e vou mostrar para vocês que é possível baixar um software para esse headset basta entrar aqui no site da Sharkoon o link está aí na descrição vir aqui em downloads baixar o software aqui nesse link fazer a instalação e aí você pode clicar aqui na setinha do lado do relógio acessar o programa e fazer a equalização aqui de acordo com o seu gosto pessoal por exemplo para música games ou assistir um filme é tudo bem simples e fácil basta selecionar aqui qual modo você quer tá aí o teste do microfone do Sharkoon S-Killer SGH3 bom chegando ao final aí do vídeo é um fone que eu achei bem interessante nessa faixa de preço aí próximo dos 300 reais eu sei que não é todo mundo que quer investir essa quantidade de dinheiro no headset mas é um headset que tem uma qualidade sonora bem interessante tem um microfone ok para a sua categoria é extremamente confortável é um produto que para você jogar ouvir som ele é bem versátil dá para usar no console dá para usar no celular dá para usar no PC dá para usar no notebook e essa vantagem de vir com essa plaquinha de som USB é algo extraordinário porque você pode ter um problema lá no som do seu computador a qualidade do som pode ser ruim pelo seu equipamento e aí você resolve isso com o fone já vem junto é bem interessante eu estou deixando um link para vocês obterem mais informações aí embaixo na descrição quem gostou não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal que não é inscrito ativar as notificações e até a próxima professorramos.com deixa eu jogar um pouquinho mais aqui e tomar uns pipocos até a próxima tchau tchau